Olá pessoal, meu nome é Ionara Rocha, gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Consolador. Nesse capítulo tem uma mensagem de Jesus que praticamente nos dá a receita de uma forma, uma receita de levar o Espiritismo à frente, levar o Espiritismo cristão à frente, sem cometer os mesmos erros que o cristianismo cometeu. Então Jesus nos dá ali naquele momento a receita, então o que nós deveríamos fazer? E ele é muito claro, ele diz, Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, esse é o segundo. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse primeiro mandamento, o que ele representa? Quando Jesus nos disse, Espíritas, amai-vos. Nós, no movimento espírita de hoje, estamos nos amando? Será que isso está acontecendo? Outra coisa, quando você ama alguém, a primeira coisa que você faz é respeitar esse alguém. Ninguém ama sem respeito. O respeito e o amor estão juntos. Quando você ama o seu filho, por exemplo, você não fica falando mal do seu filho em público, dizendo, fazendo críticas ao público, diretamente ao público, você pode até conversar com o seu filho à parte. Não tem problema nenhum, não é verdade? Mas você jamais faz isso. Você jamais fala mal do seu próprio filho porque você supostamente o ama. E você não quer causar aquele tipo de sentimento para o seu filho. Então, dentro do movimento espírita, se nós não seguirmos esse ensinamento do Cristo, esse primeiro mandamento do Cristo, nós não vamos ser verdadeiros espíritas. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma, sim, mas, de acordo com essa mensagem, são aqueles que se amam. Está na hora de nós pararmos de dar suporte a oradores, a pessoas que usam a tribuna espírita para falar mal um dos outros. Porque se Jesus que manda, que nós aprendemos, que Jesus fala, Espírita, amai-vos, por que nós estamos nos criticando tanto? E uma forma de nós fazermos isso é o próprio público entender que quem está criticando um outro espírita, publicamente, usando o púlpito para falar mal de alguém, ou, às vezes, usando em reuniões de trabalhadores fechadas. As pessoas que estão fazendo isso, elas estão indo contra o Evangelho segundo o Espiritismo, elas estão indo contra o próprio Cristo. Porque o primeiro mandamento está acima até de instruir-vos, está dizendo que nós devemos nos amar. E eu convido a todos vocês a fazer uma reflexão de que aquele que critica publicamente um espírita, seja ele por qualquer motivo, ele sim está indo contra Allan Kardec. Ele sim está sendo antidoutrinário, para usar essa palavra, porque eu não sou muito fã, mas ele sim está indo contra tudo aquilo que nós deveríamos estar construindo. que é exatamente o amor entre nós. Então, fica essa mensagem para vocês, e que a gente aprenda a dar um basta nisso, e as pessoas possam entender que os Espíritas também têm voz, e que a gente não vai mais aceitar esse tipo de conduta, não é porque está certo ou porque está errado, mas sim porque está contra exatamente aquilo que nós mais preservamos, que é os ensinamentos de Allan Kardec e é os ensinamentos do Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, aprender de uma vez por outra a definitivamente nos amar. Que Jesus nos abençoe. E que Jesus nos abençoe. E que Jesus nos abençoe.